Máfia contra Máfia Máfia contra Máfia Top 6 aí né Tá em casa essa partida aí Vamos lá Guaraná E Jeremia Nossa Senhora Josi E Jeremia Josi 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 Não me dá Não... A galera esqueceu de configurar o botão Valendo Não tá valendo não A galera esqueceu de tirar o botão ali É... Desconfigurar os botões KO Round 2 Fight Meus Tchau Tchau Todo mundo Próximo Tchau 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 Eu não acredito que eu ganhei! Agora sim! Não, não, mas eu não acredito que eu ganhei! Aaaaaah! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Que isso que eu ganhei! Agora sim, agora tá valendo Agora é só esforço Agora é só esforço Botou o DF2 ali Nossa senhora, o Jornil tomou pressão e ele dropou como 1, 2, 2, não pode apertar, vem o mixar, o Jornil está ligado Olha só, uns dois, botou as que vinham pra trás Boa E o DF4 ali pra catar Esse dado Boa posição do Jornil, dropou o combo E o DF4, CD3, boa Posição do Jornil de novo, drop o combo Alimento muita dificuldade Outro 2, 3, 2, hit 1, 2 1, 2 Um dos dois na posição, os dois tem as mesmas strats né cara, os caras atrasam junto, jogam com o mesmo movimento, então o jogo é meio que uma cópia, um faz o mesmo strats, o outro vale a copia. Um faz uma trap, o outro devolve com a mesma trap. 1A0 Guaraná na Guerra dos Butões, Buton Wars, controle que sai vivo dessa beleza aí meu irmão, é porque passou no teste de qualidade. 1A0 Guaraná na Guerra dos Butons. 1A0 Guaraná na Guerra dos Butons. 1A0 Guaraná na Guerra dos Butons 1A0 Guaraná na Guerra dos Butons Botou a lousinha. Agora sim completou como os enemigos. Levou para a parede. A parede ele atrapalhou. Tentou agarrar. Está ligadíssimo o Guará. Está no rege. Opa. Um, dois, dois. Ele ataca. Ai, demônio. Tentou erguer ali. Estava nas costas o Guará. Estava nas costas. No B3. Se fosse dois era ruim. Tente um mais dois. Pegou o picape ali. Não consigo completar. Está no T-Hit no DF4-3. Trocou como? Nossa senhora. Soco na boca do estômago. Pegou o T-Hit. Ajeulhada para a parede. Quase completo. Um desculpe. Vamos ao distante. Vou com o N-Guará. Botou regidado na pressão. Ele é mesmo. Consegue a ajeulhada fatal. Dois rounds a um. E o U-MIS tenta recuperação. O U-MIS tenta recuperação. Tem um instante de U-MIS. Está empurrando o U-MIS na base da espinda. Tente de U-MIS. Tente de U.MIS. Tente de U-MIS. De novo a parede atrapalha o U-MIS. Opa. Cortou o U-MIS. Ajeulhada para ajeulhada. De novo. Tente de U-MIS. Um, dois, um. De novo. Boa salida da U-MIS. 3, 2. Boa! No Mix Sato, o Guaraná tá ligado. Vocês estavam jogando muito o Guaraná hoje. Muito, muito, muito. Vida, CS. Botou a Lou. 1, 2, 2. Tal que a gente não pode. O Guaraná sabe que não pode atentar. Tenta de jogo. Boa, Garral. Agora finalmente o Guaraná consegue botar o Guaraná. No Mix Sato, botou duas Louzinhas ali. GG. Empata a partida. O XP. Não é um Zen 4 no RG2? Não, não é um Zen 4. Não é um Zen 4 no RG2, mas é um Zen 4 no RG0. Não é melhor que nada. Faz o seu trabalho, né? Não, é melhor que nada. Zen 4 é melhor que Zen 1. Melhor que o XP. Só não é. Já tá a questão aí pra galera do chat de novo. Zen 4 no RG2. Perigoso o Sanofi. Os dois a 80 por hora. A 80 por hora. O que que eu mais queria ver? O Bruno Alphiara desaparece. Dá um 4. Pode ser um 2 junto. Botou um pitato. CB2. Vou tentar o combo. Guaraná. 1, 2, 3. Ok. Gabriel 3. CB2 de novo. 1, 2, 1. É um show de 1, 2, 2 com um lado aí com o outro. Só no pagodinho. Boa zero Jeremi. Eu vou o orbital padrão. Deck é o orbital ali. Orbital fatal. Orbital de mão alto. CB3. Nossa senhora. Que defensor lindo. Ele vai pra parede. Boa. O que eu estou com o Guaraná. 1, 2. O que eu estou com o Guaraná. Agora veio a posição. Está no rei Jeremi. Está no rei Jeremi. Ele vai danando ali. Estou com o rei Scout. E eu estou com o Guaraná. Ah, o vipo da morte. RASGA A BALERIA NA CABEÇA de Jeremi. CB4. Opa. O Guarãozinho. O que eu estou com o Guaraná. Fiste um. . 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 Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos? Estão prontos? Estão prontando, Alcimento? Você ganha do Giza? Vamos lá. Você pode se controlar? Está super! A arma de ação abrasar a carga... Agviamente a ärra. Jota Stratas, Tática de Xerém O Jeremias está tomando a água de Campinas Tomando a água de Campinas Vai dar um gás Concentração dos Jeremias Laerte Tsubasa O Paraná tenta manter a calma O Jeremias tentando manter a concentração Meio perturbada ali No jeitão dele Dois a um Jeremias Pode fechar o confronto agora Jeremias O Guará precisa ganhar agora Para poder levar para a terceira partida Botou a Luzinho 2-2-4 ali na Canela Para ficar esperto Já conseguiu colocar um Territ novo para a parede Agora vamos trabalhar Em uma das ascasões Para ficar esperto Flaça no luzinho Flaça no Luzinho S4 O G7 Flaça no Luzinho O S4 O S4 Apoio 3. Apoio 3. 1 a 1. O UAUDE tem de 1, 2, 2, pra não levar de bem, o TETO a FEMI-CRETA ali. Opa, X1, ORBITAL! Não pode dar mole. Vou levar a capaíra não, o CD3 falhou ali no final. X1, o UU tem que ter bastante X1 aí, 3, 3. Não falhou com o Guaraná, não pode falhar. Seu prazo do S4, CD3. É de drive, GG. 1, 2, 2. São os dois no Reis, viu? Slow motion! Guaraná, 2x1, no 3x2 ali, de PNT no go-round. Ih, o motor play edge ali pra começar a brincadeira. Vem na parede, olha aí, gente, a reação. Olha, da gerada na boca, foi e capa. Reis, deu no 1, 2, 2, botou a louvinha, vem na pressão, counter hit, traz enemias. 2x2, GG pronto pra fechar o match point pro GG. Guaraná precisa levar. Nossa, o Telo sai de 7. Nossa, sai de 7 da F2, vai levar pra parede. Veioelhada. Boa, bom dano de Guaraná ali. Bom dano de Guaraná ali. Bom dano de Guaraná ali. Bom dano de Guaraná, conseguiu sair da parede com o fome. GG lá no Guaraná. 2x2, empata. AFP Guaraná, Guaraná 2. GG 2. Pra quem puder reparar, tem o... Lá no fundo tem o... O Júlio com sono, bocejando lá. A emoção do Júlio. A emoção do Júlio lá no final. Agora, você vê mansões fortíssimas de um Fighting Hill 2018. O Júlio empolgadíssimo. É o cansaço, gente. O dia todo de campeonato é foda. Vamos lá. Vou levar pra parede. Bom dano. Não funciona. Oh, o Júlio. Vou levar pra parede. Ah, valeu o ponto. Tem o Switch ali, de dia. Vamos levar o Júlio ali. Opa. O que o Frente 2x4 ali foi corrido. Boa, o Júlio ali na experiência. Que luta, meus amigos. Que luta. O Inter-D tá fora. Trocação franca. Trocação franca, como já diria. Nossa, a galera da Esfagada Carioca aí. Nossa senhora, o Frente 2x4 tentou ceder ali. Botou a Lôzinha, não vê a posição. Ceder 3. O cara ceder 4, Ceder 3. Vem no mid-sack, tentou agarrão. Minha estática de xerê. Pura. Red-drive lá de Caxias, pega Niterói. Meu irmão. Minha nossa senhora. O S veio lá de Beverly Hills. Porra, meu irmão. Mano, ele pegou o Caxias Niterói. E o CERJ-DRIVE aí. O orbital. Nossa, deck dash orbital do Guará. Lindo ali. Botou a Lôzinha, tentou o Futebol 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 Futebol. Agora tomou o Pô. Vem na pressão, o Guaraná. Botou a Lôzinha pra fazer 2x1. 1, 2, 2. Switch 1. Counter hit, vai levar pra parede. 1, 2, 4. Boa. 10, 3, 2. Nossa, a vantagem lá é imensa. E eu tenho que inventar muito. E depois Guaraná. Guaraná. Que net, amigo.